Comecei a conversar com uma garota e o papo estava fluindo normalmente Mandei uma mensagem a qual ela visualizou, mas ela não respondeu Isso já fazem dois dias, o que que eu faço agora? Mano, o que tem de malandro que fica ansioso por causa de mensagem do WhatsApp, velho? Não tem malandro, malandro é homem e mulher, cara Tem ansiedade absurda de tipo, ô, você não respondeu daqui a 10 minutos, vamos chamar uma polícia É, não, fica louco Me ama mais Cara, sendo bem sincero, velho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é Espera, você manda mensagem e a pessoa não responde na hora Espera, porque por exemplo, as vezes, por exemplo, a gente está gravando, meu celular Eu uso para ler a mensagem, mas eu deixo no modo de avião Então as vezes chega a mensagem e eu nem vejo, vou ver no fim do dia, quando eu for deitar Quando eu estiver descansando, eu vejo umas mensagens Então as vezes a pessoa está trabalhando, não é porque a pessoa está online e que ela está dando atenção para você 100% do tempo As pessoas ainda trabalham, né? E as pessoas também tem outras mensagens que ela recebe, as vezes num bolo ali que recebeu, o seu ficou tipo, meio que esquecido e tal E depois ela dá uma olhada e acha a mensagem É, então a primeira coisa sempre é a espera, tipo, não fica foito, tá ligado? É chato gente, a foita, sabe? Só mandando ponto de divulgação E aí, responde! E agora? Responde! Em muitos casos as pessoas esquecem de responder As vezes você está ali no trabalho, tipo, insano e tal, recebe, tipo, atualização de mensagem e tal, não sei o que Fala assim, ó, depois eu respondo com mais calma, com mais paciência E as vezes você, tipo, esquece, vai fazer outra coisa e quando você chega em casa não faz No outro dia, tipo, você perde, esquece O problema é que as pessoas precisam entender Que as conversas na internet não funcionam aqui e a gente conversa aqui E aqui eu falo uma coisa, você fala outra coisa, não se ouve, a gente conversa E rola um diálogo E quando a gente termina a conversa, a cada um vai pro seu canto Na internet, a gente, você manda, o cara não vai ver E aí você precisa mandar de novo pro cara ver Ou mandar uma outra conversa, o cara responde aquela conversa anterior Então você esquece da conversa que tá começando e você pergunta o que que tá falando, tá? Tipo, as coisas vão num flow diferente, sabe? Não leva isso pro mundo virtual Então, por exemplo, as vezes você mandou, faz dois dias que a menina não responde Cara, conversa uma outra coisa É, faz uma, manda uma pergunta ou outro assunto que vocês conversaram No momento que vocês se encontraram As vezes reativa aquilo lá, né? É, traz outro assunto à tona E as vezes a mina vai ver e fala Putz, nossa, na verdade a gente respondia aquela outra coisa, sabe? Não faz um big deal disso, sabe? Tipo, trata com natureza Pô, faz dois dias que eu mandei Vou mandar mais uma ali Nossa, vi tal coisa, lembrei de você E aí, o que você acha da crise na Indonésia? O que você tá achando da crise na Grécia? Sei lá, puxa um assunto bacana Você é só que aí Você viu que você manda mensagem e a mina não responde Só vem sim ou vem um não Talvez você seja chato Você seja desinteressante É, e talvez a mina não vá com a sua cara E ela não te responde por motivos de foda-se Não gostou, não foi legal e adeus E tudo bem, velho Não tem problema alguém, pessoas não gostarem Todo mundo não gosta de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Se ganhar um, beleza Já dou o ctrl-c aqui, ó Pá, 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 pá Chega quinta-feira, quer fazer amanhã? Pra cinquenta, pá, pá, pá Brincadeira, não faço isso É, não, quase nada E se você gostou desse vídeo Você curte, você compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu